Boa tarde, estamos aqui de frente à escola Belmiro Gonçalves para entrevistar o professor e escritor Germano Xavier e entendermos um pouco mais acerca dessa profissão tão linda e vital em nossa sociedade. O professor também nos contará sobre a sua paixão e habilidade com a escrita, além de falar como funciona o processo de criação de um livro igual a este, O Homem Encorralado, que é uma de suas belíssimas criações. Eu, Fabiana Corrêa, diretamente do Jornal Notícia da Hora. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tatiana. É o que tira igual a ser professor? Tatiana é uma longa história, uma longa história, eu costumo contar isso para as minhas turmas. Na verdade, foi o acaso que me fez tornar professor. Certa feita, eu com 18 anos de idade, aproximadamente, recebo um telefonema da minha mãe. Na época, eu morava em Salvador, na Bahia, minha mãe ficava na Chapada de Amantino. Eu estava em Salvador aguardando a faculdade começar, porque teve uma greve na época e as aulas demoravam a acontecer, a começar. E aí fiquei em Salvador estudando para ver se o tempo passava rápido, e o dia de começar a faculdade chegava, mas esse dia não chegou tão cedo, a greve se prolongou, e um dia minha mãe liga para mim, me perguntando se eu gostaria de usar esse tempo livre que eu estava tendo, e ensinar no lugar de uma professora que tinha acabado de entrar em licença. E aí eu titubeei no começo, pensei um pouquinho, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, tranquila, nunca me vi na frente de uma sala de aula, comandando uma turma. Era muito novo aquilo para mim. E eu confesso a você, foi um desafio, assim, iluminador da minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe acendendo as velas, fazendo uma oração, assim, no primeiro dia de aula, meu. Aí fui, com a cara e a coragem, uma turma de 180 alunos. Engraçado que eu encontrei na turma ex-colegas meus, de oitava série, e o cara estava assim, o que é que você está fazendo aqui? Ô, irmão, eu estou estudando para passar no vestibular. Como eu já tinha passado no vestibular, mas já estava um pouco mais avançado, eu tive essa oportunidade, essa graça. Então, assim, depois dos cinco primeiros minutos de muito nervosismo, caiu a ficha. Acho que foi, assim, uma iluminação, como eu falei para vocês. Uma iluminação. Ser professor, para mim, é uma espécie de redenção diária. Apesar de muito cansativo, muito sofrido, a nossa valuta, a gente precisa matar um leão todo dia. Mas, assim, eu tenho consciência que essa profissão é muito digna, sabe? É uma profissão essencial para a sociedade. A gente precisa lutar por isso e esperançar que um dia as coisas aqui nesse país melhorem para que a educação realmente se torne uma força transformadora para a sociedade. Eu digo a vocês, eu sou professor com muito orgulho, muito orgulho. É mais ou menos isso. Como eu me tornei professor, eu, assim, resumindo, foi o acaso que me transformou em professor. E estou nisso há 18 anos. Você gosta do que faz? Acho que a minha primeira resposta fala um pouco sobre isso, né? Eu amo a profissão. Eu ainda tenho anseios dentro dela. A gente galga, né, caminha só aos pouquinhos. Eu pretendo chegar um dia a ser professor de uma faculdade pública. E, para isso, a gente ainda tem um caminho a seguir, trilhar de estudos também. E é isso. Vamos em frente sempre, aprendendo. Nós somos eternos aprendizes. Além do professor, você faz mais alguma coisa? Sim, eu sou formado em jornalismo também. Eu trabalho com atividades freelancer na área do jornalismo. Sempre que alguma empresa, alguma sociedade privada me procura, pede para eu escrever algum material para eles. Eu faço esse trabalho também, a encomenda. Também trabalho com um revisor de textos acadêmicos, principalmente. Também reviso textos ficcionais. Mantenho há cerca de 15 anos um blog onde eu escrevo textos ficcionais, principalmente, mas também científicos. Esse blog tem cerca de 2.200 textos, já de minha autoria. Recentemente, eu criei um canal no YouTube também, para divulgar um pouco a questão do livro, da leitura. Já tem cerca de 350 vídeos onde eu falo de livros. Eu faço resenhas literárias nele. Fora isso, trabalhos eventuais, como palestrante também. Algo nesse sentido. Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo na área, né? Mas a atividade essencial é administrar aulas, ser professor. Qual foi a sua inspiração? A minha inspiração, eu sempre digo isso na minha família, a minha inspiração é a minha mãe. Apesar de ela não gostar muito da área, né? Ela é professora. Até hoje, agora no final da carreira, ela está sendo vice-diretora de uma escola lá. Mas ela é professora. E aqui, o querendo ou não, fez com que eu andasse por esses crimes também, né? Meu pai é dentista, agora eu puxei a minha mãe. E dentro da minha família, Tatiana, tem muitos professores também. E uma das professoras que mais me inspiraram nessa carreira foi a minha tia, minha tia Ira Hildes, lá da Bahia também. Foi professora a vida toda no estado. E eu tenho ela como um grande exemplo, assim, na carreira, sabe? Uma pessoa muito inteligente. E de uma sensibilidade muito apurada. O que você inspirou? Vai escrever o livro no momento da Bahia? Tatiana, como eu falei pra você, escrever textos é uma atividade que eu sempre fiz. E quando eu me conheço por gente, né? Agente, produtor de cultura. Sempre gostei da área da literatura. Sou uma amante inveterável dos livros. Então, em consequência desse meu gosto pela leitura, a gente acaba escrevendo textos também, né? Muito inspirados em escritores que a gente gosta, que a gente vai se apaixonando ao longo do caminho, né? Literário. E eu conheci, há cerca de dez anos, uma escritora chamada Luisa Fresca. Ela é luso-angolana, vive em Portugal. Eu já tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente em Lisboa, em Portugal. Fizemos uma amizade muito forte nesse ano, sabe? Uma parceria muito forte. E aí, certo dia, tivemos uma ideia. Luisa, por que a gente não faz um projeto poético bilíngue? A gente lançou alguns livros com dois idiomas. Ela é muito fluente em francês. Eu ainda estou aprendendo francês, mas ela fala francês mesmo. Ela já teve aula em francês. E aí a gente teve essa ideia. Vamos publicar uma trilogia chamada Trilogia do Centauro, onde vamos falar sobre liberdade no primeiro livro, tempo no segundo livro e morte no terceiro livro. O primeiro livro é justamente esse aí, Homem Empurralado. O tema central desse livro é a liberdade. Não é à toa que o título do livro é Homem Empurralado, porque nós somos pessoas que vivemos numa sociedade que, infelizmente, nos atravanca, nos trava, de diversas maneiras. Você há de concordar com isso, não é? O trabalho nos prende, a vida social nos prende, a mídia nos prende. Tudo está se movendo para prender o ser humano, não deixar que a gente se desenvolva de forma natural, com todas as nossas potencialidades que a gente tem. E o livro é um chamamento para que a gente desamarre, que a gente saia desse encurralamento social, sabe? Que a gente acorde. Eita, a gente é mais forte do que isso. Então, esse livro tem essa mensagem. O segundo livro, que eu já publiquei também agora, recentemente, ele trata do tempo. O tempo como o Senhor de todas as coisas. O tempo como Deus que resolve todos os problemas. O tempo da paciência, da esperança. E pretendo o ano que vem lançar a terceira parte. Mas esse livro foi inspirado justamente nessa parceria minha com a Luísa. Foi onde a gente começou a pensar esse projeto. Graças a Deus, a gente tem tendo bons resultados, boas críticas. Professor, você pode me deixar uma mensagem? Uma mensagem? Nesse contexto de vocês, vocês estão fazendo um trabalho escolar de punho interessantíssimo. A mensagem que eu passo para vocês, aproveitando o dia de ontem, fizemos um momento importante lá na Escola Jota, A gente passa a mensagem de que a leitura é fundamental. É uma mensagem simples, porém, que a gente precisa repeti-la a todo instante. Leiam mais para vocês serem mais. Esqueçam um pouco a questão do ter. E busquem um pouco mais a questão do ser humano. Do ser humano. Então, vamos ler mais. Acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Só para a notícia da hora.